Pelo menos 36.500 pessoas foram atingidas pelas cheias no Acre em sete municípios do estado. O governo decretou situação de emergência em Brasileia, Eptaciolândia, Chapuri, Rio Branco, Assis Brasil e Tarauacá. A situação mais crítica foi verificada no município de Brasileia, a aproximadamente 263 quilômetros da capital acriana. Apesar de o manancial já estar apresentando sinais de vazante naquela região. No local, o Rio Acre atingiu a marca de 13,85 metros nesta quinta-feira. Em Assis Brasil, a 360 quilômetros de Rio Branco, a situação também está mais confortável, apesar de na última semana o nível ter subido mais de 8 metros em 24 horas. Na tarde desta quinta-feira, o nível era de 5 metros e 45 centímetros. Em Chapuri, porém, o nível do Rio Acre continua a subir. A cidade, distante 183 quilômetros de Rio Branco, enfrenta uma situação extremamente difícil. No município, o manancial alcançou a marca de 18 metros e 10 centímetros. Mais de 600 famílias foram atingidas por esta, que é considerada a maior cheia de Chapuri.